Larguei meus cavalos na água No passo das corticeiras Levantou uma areta grande De beijar nas barranqueiras Levou a flor colorada Que olhava o espelho d'água E encheu de barro e de mágoa Os lençóis das lavadeiras No extrato dos guabijus Picada e boca de mato Me segurou pelo par O espinho da unha de gato O fio que ficou no espinho É seta e não acodrece Rosário rezando a prece É o filho que sai sozinho Velha porteira de arame Velha porteira de arame de visora de invernadas No dia em que eu fui embora Tinha a tranca mais pesada Trama e arame no chão Sentiu das patas agateada E eu quase dou o cara a volta No golpe desta sentada E assim mesmo eu fui embora Buscando tudo no nada Ganhei um palacerzido Uma basteira furada Ganhei este canto antigo Minha herança e minha herança Minha herança e minha crença Tanto andei sobre os estribos E tão perto eu te achei Tão perto eu te achei Quereis E assim mesmo eu fui embora Ganhando tudo no nada Ganhei um palacerzido Ganhei um palacerzido E uma basteira furada Ganhei este canto antigo Minha herança e minha crença Tanto andei sobre os estribos E tão perto eu te achei Querência Tão perto eu te achei Tão perto eu te achei Querência 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 Obrigado Obrigado Um dia Sozinho Na cima Sozinho Que o bichinho Eu vou Travar Para o ar Não consegui o Bichinho Se foram Pais Irmãos E ele Ficou Sozinho Quietinho junto ao galpão O sol não via querência Com sua fome de sol As plantas perdendo essência A terra virando pó E o bichinho resistia Faminto, seco, assolhado Foi quando a mão do destino Me fez chegar ao seu lado A minha mão carlejada De tantas vidas rurais Acolheu o passarinho Com o carinho de um pai E a vida que estremecia No fio da desolação Usou suas asas vazias Em um ninho de algodão Olhe ficou o bichinho Boia e amor Me foi mostrando aos pouquinhos Seu timo de cantador Para os filhos e sublinhos Um sonho por desvendar O algodão de seu ninho Um filhotinho Um filhotinho sabia Tentamos tudo e de tudo Mas ele não resistiu Pois a razão de seu mundo Ficou num ninho vazio Lá embaixo doce saudade De algodão e de amor Lá em cima um ninho Lá em cima um ninho de nuvens De um sabiazinho cantor A minha mão cabejada De tantas vidas rurais Acolheu o passarinho Como o carinho de um pai E a vida que estremecia No fio da desolação Usou suas asas vazias Em um ninho de algodão Usou suas asas vazias Em um ninho de algodão Com couro grossa Amanhã de agosto O tostado escapou do bussal E com ganas de temporal Se foi às varas da mangueira Levando por diante a poeira Cruzou em direção da tropilha Campeando de vigília O Picasso fama estreleira A aguada abriu cancha Mas se manteve por perto O combate era certo Por desejo do tostado E o Picasso retalhado O ressentido da peleia Fermeu o sangue na meia Tendo a morte por costado E a briga por comando Ali tomou o corpo e feição Ao infesto garanhão Era o duro no Picasso Defendendo a marotaço A ebola ali estendida Ofertando a própria vida Já castrada pelo aço Ofertando a própria vida Já castrada pelo aço Amanhã Comendo o dia Comendo o dia Dois fletes Uma só sombra Nenhum dos dois Ali tomba Tampouco Cevão A lacria Dois tauras De igual valia Cada um Um consuador Mas diferente vigor Pra aguentar A judiaria O instinto do bagual Apartaço Prevaleceu E o Picasso Se rendeu Num cubro Bordando pelo Trouxe a morte Por sinuero E prescindido A última hora Saiu Acampou fora Para a tropilha Não vê-lo E a briga por comando Ali tomou o corpo E feição Ao infesto garanhão Era o duro no Picasso Defendendo a marotaço A ebola ali estendida Ofertando a própria vida Já castrada pelo aço Ofertando a própria vida Já castrada pelo aço Com o amor Ou aventura E aumenta por comando Com o assets É o duro no Madrid Lúvia É o duro no Youtube Brasil pequeno pra suas cruzadas, noite em Luarada Se acha o motivo vai passar mais um chivo por aquela picada Vai meu caíco de sério e timbaúva que logo virá chuva Vou escar meu espinhel, canha com mel Que hoje dará feixe, a vontade vem ter feixe E a esperança a granel Convido para cantar comigo esta marca, o costeiro Miguel Vica Muito obrigado meu amigo, é costeiro com costeiro A pátria ouviu, este é o chibeiro O mato é matreiro, no silêncio a solidão Remo na mão, vai descendo a corredeira Atravessando a fronteira, alinhando em busca do pão Vai meu caíco de sério e timbaúva que logo virá chuva Vou escar meu espinhel, canha com mel Que hoje dará feixe, a vontade vem ter feixe E a esperança a granel Governo fraco, governo fraco, o chibeiro é forte, o câmbio é o norte Ali se sustenta e vai se lamenta Nesta profissão bagual, sem incentivo fiscal O chibeiro não se aposenta Vai meu caíco de sério e timbaúva que logo virá chuva Vou escar meu espinhel, canha com mel Que hoje dará feixe, a vontade vem ter feixe E a esperança a granel Vai meu caíco de sério e timbaúva que logo virá chuva Vou escar meu espinhel, canha com mel Que hoje dará feixe, a vontade vem ter feixe E a esperança a granel Vamos se recolher a indiada Que tá levantando um paredão ali pro lado argentino Cê vamos de volta pras casas Governo fraco, o chibeiro é forte, o câmbio é o norte Ali se sustenta, o que mais se lamenta Nesta profissão bagual, sem incentivo fiscal O chibeiro não se aposenta Nestas rondas serenas No céu desfralda A lua me espalda Alumiando os torenas O vento pampeiro Vai varando as vassouras Parecendo tesouras Picanhando o tropeiro Segue malando as ânsias Nessas rondas de corredores Ruminando os vingores Ruminando os vigores As tropas das restâncias A paisagem da parada De pronto se transforma E o campeiro aplica a norma Do cavalo e pra moiada O bailado dos pirilampos parece um sinuelo E só sabe entendê-lo quem tem a alma dos campos O bailado dos pirilampos parece um sinuelo E só sabe entendê-lo quem tem a alma dos campos Um aroma de liberdade Empolxa o orvalho que se achega ao borralho Na mais pura intimidade Uma coruja curiosa no topo do tacuru Pomeia cada chiro parecendo gostar da prosa Um cusco amoitado num olhar se desdobra Esperando a sobra do pirão ou do assado É mais um dia na fronteira um a menos para entrega O bailado dos pirilampos parece um sinuelo E só sabe entendê-lo quem tem a alma dos campos O bailado dos pirilampos parece um sinuelo E só sabe entendê-lo quem tem a alma dos campos Você sabe entendê-lo você? Em seguida o que você seja no contigo Quem tem a alma dos campos E se senta-lo quem tem a alma dos campos E se senta-lo quem tem a alma dos campos E se senta-lo quem tem a alma dos campos Foi bem num fundo de campo Onde a peonada não ia Que triste o fim do dia Um potro de sobriano Troteando lá por engano Se instalou em agonia Quase enterrado mas vivo Num buraco de metro e pouco Pobre bicho quase louco Cavocou tudo ao redor Morreu banhado de suor Com sede é nosso foco Morreu banhado de suor Com sede é nosso foco Quando a corvada lá em cima Redemunhava mirando Um peão que estava mafiando Prenunciou a triste cena O muraco só condena E os corvos vão matando Largou o mate e se foi Montando outro cavalo Ao chegar levou um piá-lo O seu coração canteiro Ele era rubi matreiro Mas chorou ao avistá-lo Ele era rubi matreiro Mas chorou ao avistá-lo Ninguém faz bota de garrão De potro morto deste jeito É com pesar e respeito É com pesar e respeito Que o povo todo lamenta E até uma lenda sustenta Porque o buraco foi feito Ninguém faz bota de garrão De potro morto deste jeito É com pesar e respeito Que o povo todo lamenta E até uma lenda sustenta Porque o buraco foi feito E até uma lenda sustenta Porque o buraco foi feito Renasce o pampa de novo No olhar de tigres cantores Sem meio novos pastores A religião da coxilha E é de novo farroupilha A alma dos domadores E é de novo farroupilha A alma dos domadores O largo campeano O trangueiro, o canteiro Um bairro, um noveiro Um zaino, um sebruno E o tempo dourou A pedir cavalhada A gastar crioula Vencendo fronteira Mesclando bandeiras Na anca dos mouros E os freios de ouro A brilhar na alvorada E os freios de ouro A pedir cavalhada Que venham pingos buenazos Na alvorada Vencendo fronteira E a bandeira Que aqui falo Manteremos como herança Pois tremula uma esperança Quando estamos a cavalo A rata crioula Vencendo fronteira Mesclando fronteira Mesclando fronteira Na anca dos mouros E os freios de ouro A brilhar na alvorada A brilhar na alvorada O largo campeano O trangueiro, o canteiro O bairro, o noveiro Os anjos de brilhar E o tempo de ouro A brilhar na alvorada A brilhar na alvorada A rata crioula A rata crioula Vencendo fronteira Mesclando bandeiras Na anca dos mouros E os freios de ouro A brilhar na alvorada E os freios de ouro A pedir cavalhada A CIDADE NO BRASIL Quando Itaí Tupamba é escramo sonhiceiro Surgiu ali pra o Rio Grande a linda prova do freio E foram tantos cavalos nesse 25 anos Legendas em quatro patas pisando solo pampeano Noite escura contra bando a tropa vai pra Baxé Tua cego aí estou vindo num nobre Tupamba é Ajo isto espora chilena na curvatura da bota Pra convidar pra um bailado o meu largo da estrejota Pra convidar pra um bailado o meu largo da estrejota O meu largo da estrejota Tarde fria de agosto meu palafranjado ao vento Com chasqueiro pra um lixo numa fronteira toimento Então a nossa homenagem que a marca fique no couro Assombração de prosperência desses criosos de ouro Quem vive do seu cavalo sova pelembra e badana E aperta cincha com jeito num ritual de semana Por certo tem no crioulo algo de muita valia Um sentimento de amigo daqueles de todo dia Daqueles de todo dia Daqueles de todo dia Tarde fria de agosto meu palafranjado ao vento Com chasqueiro pra um chasqueiro Com chasqueiro pra um lixo numa fronteira toimento Então a nossa homenagem que a marca fique no couro Com chasqueiro pra um lixo numa fronteira toimento Tarde fria de agosto meu palafranjado ao vento Com chasqueiro pra um lixo numa fronteira toimento Então a nossa homenagem que a marca fique no couro Com bração de prosperência desses crioulos de ouro Nesses crioulos de ouro Nesses crioulos de ouro Nesses crioulos de ouro Com chasqueiro pra um lixo E pega o laço Que maturango tem bastante nos arreios A vida é touro que dispara do rodeio E pega um duro e um lixo Com chasqueiro pra um lixo E pega um duro e um lixo E pega um duro e um lixo Desata cordas lá no réu e lança o touro, que chove é rumo, vai pra xir que ninguém acha. Mete no tronco do fervido da ganacha, firma o cavalo e te aprepara pro estouro. Desata corda lá no réu e lança o touro, que chove é rumo, vai pra xir que ninguém acha. Mete no tronco do fervido da ganacha, firma o cavalo e te aprepara pro estouro. Cavalo, baio, cabos negros, camperaço É um regalo pra quem vive a campo fora Campeão dos rumos nos tímidos das esporas Certeza antiga das confianças do bom laço Campeão dos rumos nos tímidos das esporas Certeza antiga das confianças do bom laço Quem junta espinhos de carneiro nos peleiros Como tu andas pelos rumos da querência Não traz silêncios pelos golpes das ausências Só traz amores na cedeira dos apegos Não traz silêncios pelos golpes das ausências Só traz amores na cedeira dos apegos Desata a corda lá no reino e laço o touro Que se houver rumo vai pra chique e ninguém acha Mete do tronco do fervido na ganacha Firmão cavalo e te aprepara pro estouro Desata a corda lá no reino e laço o touro Que se houver rumo vai pra chique e ninguém acha Mete do tronco do fervido na ganacha Firmo cavalo e te aprepara pro estouro Que se houver rumo vai pra chique e ninguém acha Música Fiz uma prece ao Minuano Pra que o estilador vá de marcha a batida Um bairro gemado encurtando as distâncias da linha da vida Faz uma serenata Evoca antigos parceiros Pedro quebra os Fontela e o Ciro Gavião E outros com a mesma fuça E sacramentos campeiros De tua alma, de tua alma de galpão E na nesga da noite Numa primavera de sonho Junto ao fogão a lenha Do alma gaúcha seja verso e prosa Com saudades da prenda minha Ou do tranco da morena rosa Com saudades da prenda minha Ou do tranco da morena rosa Dom Telmo, guitareiro De Lima, missioneiro Freitas do Paraboi Cerne, chucro, campeiro De um rio grande que pra nós não se foi Passa no Tio Manduco Antes de ir a Santana Velha E toma uma no Tio Candinho Dá trato pro teu cavalo E no retorno passa de surpresa Um domingo do resbalo Será tua morada antiga Ou até na morada nova O rastreador num andejo caminhado Que encontra o vento norte Vier molir com a pipa d'água Espera que é um prenúncio de sorte Recoluta o flé de mouro Recorre os aguapés do teu rio, amigo Escuta o canto piragüeiro E o ronco do bronco Tua herança de santo tropeiro Que tu siga cevando mate Neste teu pago sangue Com bandigas de ronda Que não tem faz de conta E segue tua marcha tropeira E o resto ali da rebonda Tua fala franca Que o tempo não dobra É verso charrua Que na ideia sobra Tua barba branca Que tem muitas luas De façanhas e cantos Igual a tua obra Dom Telmo, guitareiro De Lima, missioneiro Freitas do Parabois Cerne, chucro, campeiro De um rio grande Que pra nós não se foi Cerne, chucro, campeiro De um rio grande Que pra nós não se foi Cerne, chucro, campeiro De um rio grande Que pra nós não se foi Que pra nós não se foi Que pra nós não se foi Do lado de fora, bombeando pra dentro O moço das tomas parou a janela E a casa grande de gente apinhada Tem doces, quitudes, enfeites e velas É festa na estância, esbanja o patrão Com a filha de mão, não sabe ser quieto Quer vê-la casada com quem tem a terras Quer ser mais feliz, também quer um neto E aos seus olhos ligeiros por gado Está o seu agrado ver tantos tão finos Do meio da sala que cala suas palmas Grita o patrão Por favor, os violinos Violinos e orquestra que vieram do povo Trazidos pra festa também pra ostentar Quer ver sua querida no centro de tudo Sem ver pra onde a filha não para de olhar O moço das domas que o nome não disse Até sente ciúmes e enfrena o que pensa Mal sabe por novo que o amor tem a força Esporas que cortam qualquer diferença É aos seus olhos ligeiros por gado E aos seus olhos ligeiros por gado Está o seu agrado ver tantos tão finos Do meio da sala que cala suas palmas Grita o patrão Por favor, os violinos O moço das domas deseja outro mundo E nem imagina ele estar a caminho A festa melhor não carece de luzes Dispensa manjares e vinhos divinos Bastante que a moça domada num beijo Com a mesma doçura da prova escondida Permita que a lua deitando silhuetas Entregue pra almoço um outro violino Um outro violino E aos seus olhos ligeiros por gado Está o seu agrado ver tantos tão finos Do meio da sala que cala suas palmas Ainda grita o patrão Por favor, os violinos Por favor, os violinos Perú, os violinos Perú Perú Na sombra de um salso, ressojo de pingo Santo domingo, balconeiro e riso largo De patacoadas em carreiras de petiço E algum cambicho depois de florear um trago De patacoadas em carreiras de petiço E algum cambicho depois de florear um trago Bater de casco retumbando além do passo Mesmo com o passo, dom de ronca de botão Amadrinhando dois calos de pua fina Que trançam rimas no maior de gavetão Amadrinhando dois calos de pua fina Que trançam rimas no maior de gavetão Copa surtida, dom de cochila fartura Da rapadura até o vinho em garrafão Pastel de papa, mortadela e ovo cozido Olhar curtido, a querenciar no balcão Água da santa pra quem chega e desensilha Sempre em vigília pra os aperto da campanha Ou pra quem deixa os seus pilas dado a soga Enquanto afoga os desamores numa canha Água da santa pra quem chega e desensilha Água da santa pra quem chega e desensilha Água da santa pra quem chega e desensilha Sempre em vigília pra os aperto da campanha Ou pra quem deixa os seus pilas dado a soga Enquanto afoga os desamores numa canha Bolicho antigo, bem no passo da restinga Lugar que ainda tem ares de antigamente Seu coradino, balconeiro de campanha Sabe das manhas e como agradar a gente Seu coradino, balconeiro de campanha Sabe das manhas e como agradar a gente Pois pra quem vive de alma presa na estância Não vê distância nas léguas de um corredor Espicha o trote no firmar de uma mirada Pra santa aguada no altar de um mostrador Espicha o trote no firmar de uma mirada Pra santa aguada no altar de um mostrador Água da santa pra quem chega e desensilha Sempre em vigília pra os aperto da campanha Ou pra quem deixa os seus pilas dado a soga Enquanto afoga os desamores numa canha Água da santa pra quem chega e desensilha Sempre em vigília pra os aperto da campanha Ou pra quem deixa os seus pilas dado a soga Enquanto afoga os desamores numa canha Ou pra quem deixa os seus pilas dado a soga Enquanto afoga os desamores numa canha Enquanto afoga os desamores 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 Quando a saudade se achega Ensile um verso E pelo gosto saiu a flor e a luna lida Um sol campeira com a madrinha da tropilha Lambe o sereno da manhã recém parida Um sol campeira com a madrinha da tropilha Lambe o sereno da manhã recém parida E se achega madrugando um silêncio Levando estrelas para o céu das invernadas Uma boeira companheira do campeiro E a linha mansa na testa da minha gachada Uma boeira companheira do campeiro E a linha mansa na testa da minha gachada Bato na marca, sigo o branco, o pé no estribo Cano virado, um pala branco e um tirador No talareio que as esporas vão cantando A poesia é a rocinha um cantador Bato na marca, sigo o branco, o pé no estribo Cano virado, um pala branco e um tirador No talareio que as esporas vão cantando A poesia é a rocinha um cantador Homem no ano inventa asas Pra o meu pala E traz pra Várzea o sabor de um novo dia Lida a campeira que sustento pelo vício De florear potros e lidar com a gadaria Lida a campeira que sustento pelo vício De florear potros e lidar com a gadaria A voz do campo na saudade dos meus versos Traz a campanha pelas várzeas e galpões Mal comparando é um palanque bem cravado Que segue firme apesar destes tirões Este meu canto estredeiro traz em versos Alma de campo ensinar tantas auroras É um crioulo que peixando com os encontros Traz o rio grande das estrelas das esporas Traz o rio grande das estrelas das esporas Traz o rio grande das estrelas das esporas Traz o rio grande 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 das esporas Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Neste meu galope louco, quero alcançar teu carinho Música 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 Música